Estou chegando aqui no Hemocentro, em Campo Grande, conforme eu falei no programa ontem, que eu viria doar sangue. Estou cumprindo minha promessa, hein? Você vai preencher nome, data de nascimento, responder o questionário. Legal, já preenchi a ficha, vou voltar lá no balcão de atendimento. Vamos lá. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde. Pode sentar. A temperatura, tá? Opa, me chamaram. Estou entrando agora na sala de doação, tudo bem? De coleta. De coleta, sala de coleta, já foi corrigido. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. Tem várias pessoas já doando aqui. É sempre assim, sempre cheio de gente aqui? É. Bastante... Pode me acompanhar, daqui lá você doou. Pode ser no esquerdo, pode ser? Pode ser. Esquerdo, esquerdo é mais fácil. Vou pro esquerdo. Pergunta se é o braço esquerdo ou o direito. Vou escolher o esquerdo, né? Vou sentar aqui. Pronto. Agora vai começar o processo. Posso sentar aqui. Já passei pela triagem. Fizeram uma série de perguntas pra mim. Fui aprovado e agora a Maria Valente vai fazer aqui a coleta. Quanto tempo demora, mais ou menos? 5 a 10 minutos. 5, só isso? 5 a 10 minutos. Vou começar aqui. Ela tá procurando uma veia. Tem veia boa aí? É. É. Não é nenhum abraço tempo. Não é nenhum abraço tempo. Prontinho, prontinho. Terminou. Terminou a minha doação, né? Tá aí. Vim aqui ao Hermosul, conforme falei no programa ontem. Cumpri a minha promessa. Agora é a sua vez. Tá bom? Lembre-se. Tá na hora. Tchau. Tchau. Tchau.